Simbora! Simbora São Luís! Chegou, chegou, chegou! Chegou a hora da alegria! Simbora Brás! Algo mais! Viu? Viu? Chegou a hora da alegria! Hoje eu tô animada! Viva! Algo mais! Chegou, 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 chegou! Chegou a hora da alegria! Algo mais! Algo mais! Chegou, chegou, chegou! Chegou a hora da alegria! Algo mais! Simbora gente querida! Pra que te agarrar algo! Ei, ei, ei! Vem comigo agora! Ei, ei, ei! Chegou a hora da alegria! Vem comigo agora! A partir de agora tem algo mais! Algo mais! Algo mais! Algo mais! Se Deus te der! Vem comigo agora! Ei, ei, ei! Chegou a hora da alegria! DJ! Mau Mau! Vem comigo agora! Vem comigo agora! Algo mais! Eee! Eee! E ae! 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 E ae!